Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, tá certo? Estava eu passando aqui pelas notícias, analisando, vendo o que está ocorrendo no nosso Brasil varonil, quando me deparei com uma que chamou a atenção, e adivinha quem estava na capa? Gilmar Mendes, o Gil, ele que costuma soltar bandidos, que costuma soltar o pessoal aí do colarinho branco, dessa vez ele não está soltando, mas está suspendendo o processo contra essa pessoa. Vou colocar aqui na tela, sabe, é um desgosto tão grande que você vê o seu país, o país que você cresceu, o país que você ama, e você sabe que ele é o país da impunidade. É o país aonde o crime passa a compensar. Antes de pôr na tela, eu só queria pedir a vocês aí, que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, me diga o que você acha da impunidade no Brasil. É muito importante para mim ficar sabendo aí o que vocês estão pensando, porque, olha, vou te falar, eu separei alguns casos de impunidade que chegam a dar náuseas, está certo? Vou colocar aqui na tela, porque, olha, é triste de ver. Você vê o país, dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. Deixa eu só enquadrar aqui, que ficou um pouco fora. Gilmar Mendes suspende a ação penal de Alexandre Baldi, secretário licenciado de São Paulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira a ação penal aberta contra o secretário licenciado de Transportes do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi. O ministro aceitou uma reclamação constitucional protocolada pela defesa para questionar a competência legal da Justiça Federal do Rio de Janeiro para julgar o caso. Pela decisão de Gilmar, outras investigações policiais e do Ministério Público vinculado ao mesmo processo também devem ser paralisadas, até porque a segunda turma, até que a segunda turma do STF, analise o caso definitivamente. As medidas de busca e apreensão e a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, que determinou a prisão de Baldi, também ficam suspensas, tá certo? Deixa eu ver onde eu parei aqui, fui colocar o mudo para não ficar fazendo barulho. No dia 6 de agosto, Alexandre Baldi teve prisão temporária decretada por Bretas, no âmbito da operação Dardanários, que apura fraudes em contratações da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Um estado tão combalido como o Rio de Janeiro sofre com a corrupção, sofre com os desvios de dinheiro, sofre com diversos males que assolam esse estado, que é um estado muito importante da federação. Pasmem, eu fico pasmado de ver. Esse pessoal rouba, faz, acontece, ficam ricos, não devolvem dinheiro e são soltos. Tem o seu julgamento suspenso. Olha, essa vírgula aqui está fora do lugar. Então nós vamos suspender aqui e a competência passa a ser do STF. Fica no STF, ninguém julga, o processo expira, caduca e a pessoa sai impune. O Brasil é o país da impunidade. Vejam vocês outro caso. Flor de Lis pede que STF suspenda o uso de tornozeleira. Ela não se apresentou para colocar a tornozeleira e pediu para que seja suspenso o uso da mesma, tá certo? Se ela fosse uma pessoa normal, já estaria presa com toda certeza. Mas como é uma deputada, se torna intocável. Isso é impunidade. É por isso que deputados se envolvem em corrupção. É por isso que esse pessoal que tem foro privilegiado se envolve em corrupção. Porque vale a pena. A impunidade conta. Nesta quarta 23, a defesa da deputada federal Flor de Lis pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda a ordem da Justiça do Rio de Janeiro a respeito do uso de tornozeleira eletrônica. Os advogados da parlamentar argumentam que os investigadores manipulam depoimentos com o intuito de apontar que Flor de Lis foi mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Vocês já conhecem o caso. Mas está aqui. Eles vão recorrer sempre a quem? Ao STF. Infelizmente, o STF hoje... Não a instituição. Entendam. Não estou falando contra a instituição. Estou falando contra as pessoas que ocupam os cargos na instituição. Que ocupam as cadeiras da instituição. Isso é revoltante. Ver pessoas como essas soltando e deixando impunes diversos e diversos bandidos. 10 casos de impunidade. Vocês vão poder pesquisar, tá? São apenas 10 casos que estão listados aqui. Eu não vou entrar em detalhes de cada um. Mas você pode pesquisar. A roubalheira foi tão grande que não há ministério público e justiça que consigam perseguir e prender tantos ladrões. Ou falta vontade? O que o jornal está perguntando. Braskem. É uma empresa petroquímica fundada em 2002. Eles fazem resinas, tá? Foi citado na Lava Jato. Delações de executivos da Odebrecht na Lava Jato mostram benefícios espúrios ao governo... do governo Lula da Silva a empresa obtido por intermédio de tratativas com Antônio Palocci e Dilma Rousseff. Nós não vemos nada acontecer. Ministério dos Esportes. A revista Veja publicou em 15 de outubro de 2011 reportagem com depoimentos de um dos envolvidos, o PM João Dias Ferreira, sobre o esquema de corrupção no programa Segundo Tempo do Ministério dos Esportes. então chefiado pelo deputado do PCdoB Orlando Silva. Os larápios firmavam convênios pelo Brasil afora entre o Ministério e ONGs ligadas ao PCdoB para instrução esportiva a crianças carentes. Cobravam propina que chegava a 20% do valor das verbas repassadas e ainda ganhavam no fornecimento de materiais e equipamentos que controlavam. então esse é mais um dos casos que, sabe, está impune. Mais médicos. O programa de 2013 foi fartamente denunciado pelo jornal Opção em várias ocasiões. Um colunho do governo petista de Dilma Rousseff com a ditadura cubana e a aparelhada Organização Pan-Americana de Saúde que abasteceu com bilhões de reais do Tesouro Brasileiro a ditadura dos irmãos Cássaros. Nós sabemos. Mais médicos. Teve uma melhora com o Jair Bolsonaro? Cortou tudo? Aí, por isso, o desespero dos caras. Por que você acha que esses ataques todos a Bolsonaro? Porque secou todas essas tetas que estão aí. Reeleição de Fernando Henrique Cardoso. O vaidoso ex-presidente ao final de seu primeiro mandato em 97 conseguiu aprovar uma emenda constitucional permitindo a reeleição presidencial não prevista na Constituição de 88. Foram enormes os rumores de um mensalão para amaciar congressistas recalcitrantes fazendo que votassem o imoral casuísmo beneficiando diretamente o presidente em exercício. Reportagem da revista Carta Capital de março de 2016 chega a dar o nome aos bois. Nunca se fez qualquer apuração e FHC que vive deitando falação esquerdista nos jornais nunca foi incomodado. Assim como diversos tucanos que nós conhecemos que os crimes prescrevem e não são punidos. BNDES e as doações a ditaduras marxistas todos nós conhecemos. O que se está fazendo? Nada. Aí vão falar assim olha mas não é o Bolsonaro o Bolsonaro não investiga tá gente? O Bolsonaro não investiga. Quem tem que fazer isso é polícia ministério público é a justiça o sistema judiciário em si não faz. Quase assassinato do presidente Bolsonaro tá aí nós sabemos o que houve mas a história contada é outra e o que que a gente pode se o Bolsonaro que é o presidente não conseguiu fazer nada quanto a isso o que nós vamos conseguir fazer? Então vocês vejam que a impunidade aqui no Brasil o crime compensa. A operadora Oi a revista Piauí número 125 fevereiro de 2017 uma das mais completas reportagens já feitas por uma revista brasileira desvendou inteiramente a intricada questão da quebra da operadora Oi palmas para a jornalista Consuelo Diegues mostra como intervenções e malandragens governamentais aliadas a empresários também malandros resultam fatalmente em prejuízos para a sociedade você pode pesquisar esse caso também impune Processos contra Renan Calheiros O senador Renan Calheiros deve ser o cidadão brasileiro com mais processos no Supremo Tribunal Federal falam-se em 12 processos remanescentes pois alguns prescreveram e esses nem tiveram andamento os demais dormem nas gavetas do STF e ninguém se preocupa em acordá-los nem suas excelências nem as centenas de assessores encarregados dos processos e não só Renan prescreveram por não terem sido julgados a tempo processos contra Sarney Serra Jader Barbário Garibaldi Alves entre outros Ineligibilidade Ineligibilidade de Dilma Rousseff Na sessão de impeachment de Dilma Rousseff em 31 de agosto isso eu me lembro perfeitamente rasgou-se a Constituição e criou-se um novo entendimento ali mesmo tá o artigo constitucional 52 é claríssimo em seu único parágrafo nos casos previstos no inciso 1 e 2 funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal limitando-se a condenação que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis Dilma Rousseff impedida estava inelegível por oito anos eis que o então presidente do STF Ricardo Lewandowski acolitado por Renan Calheiros resolve fatiar a Constituição e fazer uma votação em separado pela inelegibilidade o que com a cumplicidade de alguns poucos senadores fez a mágica de deixar a impedida elegível o povo corrigiu em parte isso em 2018 derrotando Dilma Rousseff de maneira retumbante para o Senado por Minas Gerais décimo caso prisão em segunda instância esse eu não preciso nem comentar a gente já sabe que foi mudado o entendimento novamente para beneficiar um único presidiário acabou beneficiando outros óbvio mas o intuito era olha não importa quantos vão ser beneficiados o importante é que o cachaceiro saia da cadeia então vocês vejam que o crime aqui no Brasil infelizmente compensa a pessoa se corrompe a pessoa rouba a pessoa desvia dinheiro público mata pessoas porque desviar o dinheiro público você está tirando dinheiro da saúde da educação está acabando com vida de pessoas e fica impune fica por isso mesmo nós aceitamos tudo numa boa o brasileiro é muito pacífico isso precisa mudar urgentemente nós não podemos mais aceitar esse tipo de desmando que eles vêm fazendo sabe é uma coisa indigna é uma situação que não tem cabimento você aguentar ver tudo isso e ter que aguentar calado é impressionante eu fico realmente chateado de ver como as coisas acontecem no Brasil tá certo um grande abraço aí que Deus abençoe a todos